Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu com muita alegria quero enviar uma saudação aos queridos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Luz, que hoje celebra os seus 25 anos da dedicação, da consagração do altar e do templo. Embora essa paróquia tenha já 63 anos de vida, ela foi erigida há 63 anos, mas teve a sua dedicação há 25 anos atrás. É um lugar de culto à Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, a Mãe de todas as famílias. É um lugar de adoração ao nosso Deus único e verdadeiro. É um lugar da reunião das pessoas para a prática da fé. É um lugar onde o envolvimento pastoral das pessoas e as atividades espirituais levam as pessoas a se voltarem, a caminharem na direção de Deus. Então, vida longa a essa paróquia, vida longa ao seu paro, ao diácono, que aí ajuda também. Muita força para todos vocês. E agora eu vou dar a bênção a todos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos este Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.